Olá pessoas do YouTube, aqui o Ribeneto para mais um vídeo do canal e hoje eu venho aqui compartilhar com vocês quais são os autores mais presentes na minha estante Enfim, o tema do vídeo de hoje não tem muito segredo até porque quem acompanha aqui o canal sabe que eu fiz um registro de todos os livros que eu tenho aqui na estante então essa planilha que eu acabei criando me deu vários resultados inclusive de quais são os autores mais presentes que eu tenho na minha estante e é por isso que eu venho aqui compartilhar com vocês essa lista hoje que vai interessar alguém? Não sei, mas estamos gravando, não é mesmo? Como tem autor com muito livro aqui, a forma que eu vou demonstrar vai ser bem específica eu vou compartilhar com vocês o primeiro livro que eu li deles o último livro deles que eu comprei e a quantidade de livros, até para deixar o vídeo mais dinâmico e não tão chato, não é mesmo? Porém, antes da gente começar, eu gostaria de perguntar se você já deixou o seu gostei aqui embaixo eu gosto sempre de lembrar que vocês deixando o gostei no início do vídeo os algoritmos do YouTube compartilhem o conteúdo do canal Book Crushed para muito mais pessoas e como diz o ditado, em terra de algoritmo, quem tem lá que é rei se ainda não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo se torne um Book Crusher, ative o sininho para estar sempre sabendo quando tem vídeo novo por aqui e lembrando também que tem link de comprar lá para a Amazon aqui embaixo na caixa de informações vocês comprando qualquer livro, qualquer produto, através dos meus links de compra eu recebo uma pequena comissão e vocês não vão estar pagando nada ali por isso além de, claro, estar ajudando bastante a esse pequeno botão de conteúdo nessa plataforma gigantesca que é a YouTube Ok? Vamos parar de blá 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 espero ajudar os que vocês gostem e continuem comigo até o final Na oitava posição desse nosso ranking está uma verdadeira surpresa para mim eu não esperava que essa pessoa tivesse tantos livros na minha estante mas meio que fez sentido quando eu revi o resultado na planilha e, em oitavo lugar nós temos C.S. Pacat Sim, Fancy foi meu primeiro contato com C.S. Pacat eu nem imaginava que Fancy ia ser publicado aqui no Brasil tanto que eu li a primeira parte da série Fancy antes até de ter a pandemia então foi antes de 2020 só para vocês terem noção fiquei completamente vidrado por essa história e a partir de Fancy que eu for conhecer a trilogia do Príncipe Cativo que eu comprei a antologia de contos que eu comprei a Sessão das Trevas que aí foi lançado o Fancy aqui no Brasil e acabei comprando todos os volumes, né? tanto que o último volume que eu comprei de C.S. Pacat foi o volume 5 de Fancy o volume 6, se eu não me engano, acabou de sair agora nesse mês ainda está um pouquinho carinho estou esperando abaixar o preço para comprar tanto que o 6 já foi publicado enquanto estava sendo lançado em português e eu decidi esperar a publicação dele em português e assim, eu amo as histórias de C.S. Pacat e C.S. Pacat tem o dom do Slow Burn Fancy que o diga Slow Burn de Fancy é tão longo e lento que faz parecer o Slow Burn de Precificativo algo rápido e se você já leu o Precificativo você sabe que não é, né? enfim, em o 8º lugar nós temos o C.S. Pacat e pra mim foi uma grata surpresa porque eu realmente não esperava que eu tivesse 10 volumes de C.S. Pacat na minha estante e eu descobri que eu tenho na 7ª posição nós temos uma figurinha carimbada eu acho que não apenas da minha estante mas de muitas outras estantes mas eu peguei a primeira fase, né? esse autor eu estou falando de Rick Rardon ele está presente com 12 títulos da minha estante o que acabou colocando ele na nossa 7ª posição eu conheci o Rick Rardon através, é claro de O Ladrão de Raios e eu conheci O Ladrão de Raios de uma forma muito engraçada porque antigamente a Intrínseca ela anunciava os seus lançamentos em propagandas de ônibus e eu ia trabalhar aqui no centro do Rio e eu via o cartaz, né? anunciando O Ladrão de Raios eu fiquei super interessado pela capa foi na livraria assim que eu recebi e acabei comprando o livro e eu devorei esse livro aqui se não me engano em um ou dois dias pra vocês terem noção desde então, né? eu acabei entrando nesse verdadeiro esquema de Pirâmide que é as histórias do Rick Riden eu li o Percy Jackson passei para The Heroes of Olympus Os Heróis do Olimpo aqui no Brasil e esse aqui de fato foi o último livro do Rick Riden que eu comprei até o momento eu preciso comprar o 5º volume dessa série pra finalizar Os Heróis do Olimpo eu quero continuar também com O Sol e a Estrela que é a história do Nico, né? e eu preciso ler o 5º volume pra poder ler O Sol e a Estrela mas enfim Riordan aparece na sétima posição com 12 livros presentes na minha estante em seguida nós temos outra pessoa que não me surpreendeu exatamente por estar presente nessa lista porque eu meio que faço coleção dos livros dessa pessoa eu estou falando de nada mais, nada menos do que Alice Oseman de Hot Topper a primeira história de Alice Oseman que eu li foi justamente Hot Topper tanto que a minha edição do volume 1 é em inglês eu só tenho o volume 1 em inglês até agora até o presente momento né? porque não tinha nem sido publicado aqui no Brasil não tinha nem série ainda pra ser publicada foi antes da pandemia também que eu comecei ali Hot Topper e foi uma série muito conforto pra mim e acabou que eu completei a minha coleção de Alice Oseman de tudo que tem publicado até o presente momento desde a coleção, né? que eu comecei em inglês agora com os livros em português tanto que o último livro que eu acabei pegando de Alice Oseman foi um presente de Natal que foi Hot Topper volume 5 que eu ganhei de presente da minha mãe foi lançado em dezembro passado né? que é o quinto volume da série Hot Topper que foi lançado mais ou menos de forma simultânea tanto aqui no Brasil quanto lá fora nos Estados Unidos no Reino Unido, né? então acabou sendo o último volume que chegou de Alice Oseman pra mim aqui na estante e que está presente na minha estante com nada mais nada menos do que 15 volumes sério gente 15 volumes de uma mesma pessoa é muita coisa é muita coisa mesmo e nós temos uma outra figurinha que eu tenho certeza que é muito presente na estante de muita gente e ela está na minha estante com exatos 16 títulos tanto em inglês quanto em português eu estou falando de Stephanie Meyer sim o primeiro livro que eu li de Stephanie Meyer foi Crepúsculo eu comprei Crepúsculo de uma forma completamente desavisada eu vi a capa do livro na livraria eu gostei da capa eu fui ler o prólogo do livro e o prólogo me deixou super preensivo com a Bela falando sobre não saber como iria morrer e tal eu falei eu preciso desse livro tanto que eu tinha ido na livraria comprar o volume 2 de Fronteiras do Universo e eu não comprei eu acabei comprando Crepúsculo no lugar dele e o resto é história eu tenho uma senhora coleção de livros da Stephanie Meyer tanto em inglês quanto em português aqui na minha estante e assim como Crepúsculo foi o primeiro livro que eu comprei da Stephanie Meyer Twilight é o livro mais recente que eu comprei de Stephanie Meyer eu finalmente consegui a edição em capa dura em inglês por um preço bom até porque estava por 120 reais mais ou menos na Amazon e acabei encontrando uma promoção por 60 reais que acabou sendo o livro em inglês da Stephanie Meyer mais caro que eu comprei mas também não estava tão caro quanto ele estava e eu completei a minha coleção de Crepúsculo em inglês em capa dura como vocês podem ver e é até engraçado porque acaba que o primeiro livro de Stephanie Meyer presente aqui na estante e o último livro que eu comprei são literalmente os mesmos só que um é em inglês e o outro é em português ironias e em quarto lugar nós temos uma autora que é um flop eu já reconheço que ela é um flop que ela não faz sucesso aqui no Brasil que ela flopa todos os títulos que ela lança de forma persistente aqui no Brasil mas é uma flopada que eu amo estou falando de Richelle Meade cujo o primeiro livro foi de fato o primeiro volume da série Academia de Vampiros que foi publicado aqui no Brasil porque a minha edição é uma que vem com a capa nova da época e com a primeira capa que foi publicada aqui no Brasil porque os fãs de Academia de Vampiros odiaram essa primeira capa e eles acabaram trazendo a capa original para a série aqui no Brasil e todos os livros que eu tenho de Richelle Meade são de série seja de Academia de Vampiros seja de Georgina Kincaid que é a minha série favorita dela ou seja de Bloodlines tanto que o último livro que eu comprei da Richelle Meade para a minha estante foi nada mais nada menos do que Sobras Prateadas que é o quinto volume da série Bloodlines que tem essa capa metalizada lindíssima e eu acabei comprando na Bienal do ano passado se não me engano por apenas 10 reais falta o Círculo Rubi mas eu sei que o Círculo Rubi é um livro super raro de se encontrar tanto que se você ver ele à venda você encontra ele por 200 300 reais pois é leio em e-book mesmo estou satisfeito mas enfim Richelle Meade está presente na minha estante com 17 títulos pois é quase ali no top 3 e no nosso top 3 desse ranking de pessoas mais presentes na minha estante nós temos essa autora que eu tenho certeza que está na estante de muita gente também ela tem uma das séries mais extensas sendo publicadas desde a minha época que atravessa gerações com toda a certeza hoje estou falando é claro de Madame Cassandra Clare hoje o primeiro livro foi Cidade dos Ossos também na primeira edição tanto que a textura do livro é diferente como vocês podem ver ele tem um verniz localizado saído do Jace e tal quando eu li Cidade dos Ossos não foi um livro exatamente que eu gostei eu só fui começar a gostar da série a partir do terceiro só para vocês terem noção mas hoje eu já conheci Cassandra Clare já tem autógrafo dela e tal tanto que ela está presente na minha estante com 20 títulos sério Cassandra Clare está presente na minha estante com 20 títulos isso é coisa pra caramba esse foi o primeiro livro que eu comprei de Cassandra Clare e esse foi o último com muita tecnicidade porque eu comprei muitos títulos da Cassandra Clare na Bienal do ano passado eu completei a minha coleção de Os Artifícios das Trevas comprei os livros de contos mas se eu não me engano o último livro que eu acabei encontrando lá por um preço de conta foi essa antologia Fantasmas do Mercado das Sombras que é também do universo dos caçadores de sombras e que acabou sendo o vigésimo livro de Cassandra Clare aqui presente na minha estante e sem surpresas não é mesmo? e em segundo lugar desse nosso ranking por um livro quem ganhou a medalha de prata foi ninguém mais ninguém menos do que Holly Black cujo primeiro contato que eu tive com a autora foi através de Gata Branca nessa edição em inglês outro livro que eu li muito antes de ser publicado aqui no Brasil fui ler por conta da capa porque a Lívia do falecido Ishinabu que recomendava bastante os títulos da Holly Black para ler e eu me encantei com Holly Black desde então acabou se tornando uma das minhas autoras favoritas com toda certeza tanto que ela está presente na minha estante com 21 títulos muito em breve 22 enfim o último livro que chegou em Holly Black para mim foi o Valente que é o segundo volume da trilogia Contas de Fatas Modernos que se passa no universo de Eufane não me engano foram os primeiros livros a falar sobre o universo de Eufane e é nessa edição em capa dura e por isso que eu acabei demorando o todo para comprar falta apenas o terceiro livro dessa trilogia para completar toda a coleção de livros da Holly Black que já foram publicados aqui no Brasil então já é um motivo para comemorar e eu acho que eu vou me dar de presente de aniversário sendo bem sincero mas eu espero que eu consiga comprar o terceiro volume e esse foi o último livro que eu comprei de Holly Black que acabou ficando uma posição acima da melhor amiga dela mas não é uma surpresa para mim porque Holly Black com toda a certeza é uma das minhas autoras favoritas agora quem vocês imaginam que é a pessoa com mais livros presentes na minha estante será que eu ainda não estou nem na metade da minha coleção dela muito provavelmente eu estou falando é claro da rainha dos livros farofas a rainha dos livros de sessão da tarde estou falando de Dona Meg Cabot que eu tenho nada mais nada menos do que 49 títulos sim quase 50 títulos muito em breve também vai acabar se tornando 50 títulos como eu disse para vocês a coleção ainda está longe de terminar o meu primeiro contato com a Meg Cabot foi com a Princesa Espera o quarto volume da série de Abre da Princesa que era de uma prima minha mas o primeiro livro que eu comprei da Meg Cabot foi o A Mediadora Crepúsculo o sexto e último volume da série o que é muito engraçado porque eu não sabia que era o último volume da série e eu li o último volume o volume 6 de A Mediadora antes de ler os outros eu comprei assim na orelhada eu comprei porque era da Mary Cabot e depois eu voltei para o primeiro volume e li a série completa enfim eu não tenho livro autografado com a Meg eu tenho foto com a Meg eu tenho quase 50 títulos da Meg e o último livro que eu comprei dela é recente é o Princesa sobre os Refretores o segundo volume da série O Gelo da Princesa que eu estou completando nessa coleção aqui com as capas anteriores ao box atual que a editora Galera publicou eu quero completar essa série da Meg apesar de O Diário da Princesa não ser a minha série favorita da Meg muito pelo contrário mas é uma série muito representativa para quem é Meg Cabot as pessoas conhecem a Meg Cabot por conta de O Diário da Princesa e era engraçado que eu não tinha O Diário da Princesa completo mas agora eu voltei enfim foi o último título que eu comprei dela e ela aparece como a soberana aqui da minha estante a rainha dos livros de farofas com 49 títulos que muito em breve serão 50 muito bem pessoal esses foram os 8 autores mais presentes na minha estante espero verdade que vocês tenham gostado de acompanhar esse nosso ranking se gostaram deixa aqui embaixo gostei vamos conversar conversar com vocês é a melhor parte do vídeo para mim pois aqui foi Ribeir Neto para mais um vídeo do canal Book Cruise tchau e até o nosso próximo encontro tchau 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 E aí